Olá, bom dia pra você. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 13 de março. No primeiro dia de saque das contas inativas do FGTS, cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas retiraram quase 2 bilhões de reais em toda a rede de atendimento da Caixa Econômica Federal. E muita gente aproveitou que as agências abriram neste sábado para tirar dúvidas e também retirar o dinheiro. Sábado de sol e que descanso que nada. Marcelo aproveitou o dia para ir até uma agência da Caixa Econômica Federal para sacar o FGTS de uma conta inativa. Para quem tem a semana lotada de compromissos é o melhor dia. Com o dinheiro na conta, Marcelo já faz planos. Vou deixar na poupança, mas depois vou usar para viajar, até para visitar meus familiares em Salvador. Para melhor atender os cerca de 5 milhões de brasileiros que têm direito a sacar o FGTS neste primeiro momento, mais de 1.800 agências da Caixa Econômica Federal abriram neste sábado. Além do saque do FGTS, os trabalhadores puderam tirar dúvidas, acertar o cadastro e emitir o cartão cidadão. De acordo com a Caixa Econômica Federal, a expectativa é de que os saques dos beneficiários nascidos nos meses de janeiro e fevereiro sejam de quase 7 bilhões de reais. Pode fazer o saque quem teve contratos de trabalho encerrados até 31 de dezembro de 2015. Valores de até 1.500 reais podem ser sacados no autoatendimento somente com a senha. Para valores até 3 mil reais, o saque pode ser feito com o cartão do cidadão e a senha no autoatendimento, em lotéricas e correspondentes caixa. Acima de 3 mil, os saques devem ser feitos nas agências do banco. O saldo das contas inativas pode ser consultado por aplicativo, site da Caixa ou agências da instituição. A nossa recomendação é se dirija aos canais de atendimento eletrônico. Se não tiver possibilidade, obviamente, não tiver um telefone, não tiver acesso à internet, e a gente tem também o acesso pelo mobile, se ele não tiver isso aí, nesse caso ele tem que vir à agência. O significado desse trabalho para a Caixa e para os empregados é de grande orgulho. Os empregados estão muito orgulhosos de poder contribuir com essa injeção que vai haver de mais de 30 bilhões de reais na economia brasileira, e a Caixa novamente cumprindo seu papel de principal operador, agente de políticas públicas do Brasil, do governo federal. As agências também devem abrir em outros sábados, 13 de maio, 17 de junho e 15 de julho. O prazo para o saque vai até o dia 31 de julho, de acordo com a data de nascimento dos trabalhadores. O assunto agora é imposto de renda. Você tem dúvidas sobre como fazer a declaração? Alunos de um centro universitário de Brasília vão ajudar quem ainda não sabe como preencher o documento. Todo ano é assim. Chega a época de fazer o imposto de renda e muitos brasileiros deixam para correr atrás dos documentos e tirar dúvidas de como preencher a declaração só quando o prazo de entrega já começou. Para ajudar os contribuintes nesta tarefa, em parceria com a Receita Federal, um centro universitário de Brasília está tirando as principais dúvidas na hora de acertar as contas com o Leão. Além da orientação tributária, aquele contribuinte que assim desejar, que a gente dê um apoio para ele fazer a declaração conosco, os alunos estão capacitados para também prestar esse serviço. Os assuntos que mais geram questionamentos e erros dos contribuintes são a omissão de compra de bens móveis e imóveis, de valores recebidos do exterior e do lançamento de gastos com educação e saúde de dependentes. Tayane Gomes foi procurar ajuda. Ela é assistente em uma empresa, mas para completar o salário, montou um pet shop e agora não sabe como fazer o lançamento das duas rendas. O que eu tenho que declarar, como declarar, para lá na frente eu não ter nenhum problema. Dúvidas como a da Tayane poderão ser retiradas aqui no Núcleo de Atendimento Contábil Fiscal até o dia 28 de abril. Prazo também dado pela Receita Federal para a entrega das declarações de imposto de renda. E a receita é bem clara, este prazo não será prorrogado. Para o estudante do curso de contabilidade, Abraão Matos Rocha, ajudar no centro é uma forma de preparar o aluno para enfrentar as dúvidas com as quais ele irá se deparar ao longo de sua trajetória profissional. A gente presta um serviço à comunidade de forma gratuita e a gente consegue disseminar aquilo que a gente aprende na faculdade, na sala de aula, na sociedade. Assim as pessoas elas trazem problemas complexos e a gente consegue aprender muito mais com isso. A Receita Federal espera receber 28 milhões e 300 mil declarações até o dia 28 de abril. Todas as informações estão na página da Receita na internet. Quem quiser participar do atendimento em Brasília pode ter mais informações pelo site que aparece na sua tela. Nós ficamos por aqui, voltamos às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você, uma boa semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades em Brasília.